Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Hoje nós vamos fazer um desenho. Vamos pegar a nossa folha de artes. Está aqui. Bom, pessoal, o que nós vamos fazer? Desenho livre? Não, hoje não. Hoje nós vamos desenhar o animal preferido de vocês. Bom, o meu animal preferido, lógico, que é o gato. Eu gosto muito de gato. E aqui na minha casa eu tenho seis gatos. Exatamente, pessoal. Todos coloridos, um diferente do outro. E eu amo gato. Então, o meu animal preferido é o gato. Eu vou fazê-lo aqui. Vou desenhar o meu gato, vou colocar a minha folha aqui, tá bom, pessoal? Por isso que eu vou ficar um pouquinho de costas. Espera aí. Bom, na minha folha de artes eu vou desenhar com a canetinha o meu animal preferido. O meu animal preferido é o gato. Então, eu vou desenhar o meu gatinho. O meu gatinho tem orelha. Olha o olho aqui do meu gatinho. Ai, o meu gatinho tem bigode, né, pessoal? Vocês sabiam? Olha que curioso. O bigode do gato serve para ele se orientar. Olha, é bem interessante, hein? Vou continuar aqui. Vou fazer o corpinho do meu gato, o rabão, agora as patinhas. Prontinho. Agora eu vou pintar o meu gato com o meu lápis colorido. Eu nunca pinto de canetinha, porque a minha folha pode furar. Agora que eu já terminei o meu gato, o que eu vou fazer? Que é o meu animal preferido, vocês vão desenhar o de vocês. Eu vou escrever o nome do meu bichinho. E vocês aí também vão escrever o nome do animal preferido de vocês. O meu, então, é o gato. Olha, vocês perceberam que a letrinha A, ela está aqui na palavra. Olha, vou mostrar de pertinho para vocês, pessoal. Olha, a letrinha A. Gato. Ela não está como primeira letrinha. Ela está aqui no meio da palavra. Gato. Ela apareceu uma vez. Gato. E o animal preferido de vocês? Hum, vou querer ver e conhecer, hein, pessoal? Capricho, que depois eu vou olhar todas as atividades. Um beijo, meus amores. Até mais.